Pessoal da Torcida Tricolor, se Gabriel Pericini está comendo chocolate, é porque o São Paulo foi ao Morumbi e venceu. Porque se não vencesse, o Gabriel Pericini não estaria comendo, ele estaria muito bravo. Esse é o vídeo de jogo da vitória do São Paulo sobre o Red Bull Bragantino no Morumbi, com estreia da camisa nova que homenageia a jaqueta utilizada por Tele Santana, o mestre Tele. Ele usou essa jaqueta na época do Mundial de 92, então estamos aí celebrando o Mundial de 92 com a camisa. Então ficou muito estranha a composição, porque o Red Bull Bragantino foi com o uniforme homenageando o Manchester United. Na verdade não era, mas ficou muito semelhante, mais até do que do Inter, porque tinha o patrocínio ali no meio, me lembrou bastante. E o São Paulo estava com o uniforme, que é bacana sem terceiro uniforme, eu sei que o Gabriel não gosta quando é nas cores do clube. Porque me dá uma nostalgia de quando eu pegava videogame, tinha que criar o São Paulo no videogame, mas você nunca achava o jeito certo, então você ia fazer a combinação de vermelho, branco e preto. Eu me senti hoje assistindo essas partidas de videogame da minha infância. Enfim, uma vitória bem contundente, muito interessante, com coisas muito peculiares, jogadores mostrando muita maturidade, leitura de jogo, como o Reinaldo, que destaque que foi o Reinaldo hoje. A assistência dele, que coisa linda, as duas. Assim, foi o Nestor fazendo gol, e não só fazendo gol, mas na raça ali, os caras tentando derrubar ele. Que coisa maravilhosa ali, o toque para o Igor Vinícius, outro. Caraca, hoje tem muita coisa interessante que aconteceu e traz um pouco de moral para a quinta-feira. Agora, uma preocupação para a quinta-feira. Jandrei estará pronto para a quinta-feira? Porque Thiago Couto não foi, não entrou no jogo para pegar um ritmo. Ele vai ter que jogar quinta-feira sim, ou o Jandrei também, vai estar sem ritmo. Então, São Paulo acabou, sei lá, errando um pouco a mão aí. Gabriel Pericini, depois dessa longa introdução, o que você viu, o que você gostou, o que você não gostou? Sei que você não gosta de terceira camisa, mas essa ficou bonita até, né? Você realmente quer que eu comente a terceira camisa? O pessoal já começou o vídeo, é, tá reclamando, todo reclama, quando o time ganha reclama, não sei o quê. Então eu não vou falar da terceira camisa. Mas eu digo assim, a composição ficou bonita, assim. O cara não... Enfim, vamos embora. Vamos falar do jogo, a vitória de 3x0. Duas preocupações, então, o goleiro e o Miranda, que saiu ali sentindo alguma coisa. Então são duas preocupações. Mas o jogo de hoje, três zagueiros, e dentro desses três zagueiros, a gente já falava no pré-jogo de um jogador específico, que era o Nestor. Você falou que ele ia jogar bem hoje. Não, não falei que ele ia jogar bem, eu falei que eu esperava bastante dele, não. Não, não fiz isso não. A expectativa dele para o jogo de hoje, por quê? Porque quando o Nestor joga, tendo o Patrick e o Reinaldo, ele tem menos obrigação... Só dá uma multadinha no seu microfone, que está voltando um retorno altíssimo aqui de microfonia. Quando o Nestor joga com o Patrick e o Reinaldo, ele tem um pouco mais de liberdade de jogar por dentro, de entrar na área, de ter uma movimentação um pouco mais solta. E quando ele joga ali especificamente com o Reinaldo, ele joga um pouquinho mais, não avançado, mas preso no setor esquerdo, ele tem muita obrigação de fazer essa ultrapassagem pela linha de fundo. Ele tem qualidade para fazer isso, mas às vezes ele acaba ficando muito limitado a essa função, porque é uma das jogadas mais características do São Paulo. Essa ultrapassagem, principalmente pelo setor esquerdo, tem na direita também. Hoje o Igor Vinicius jogou um pouco mais solto pela direita, digamos assim, não tinha tanta companhia por ali, mas ele era justamente esse escape pelo setor direito. Tem feito bem essa função de velocidade, de profundidade por ali, um estilo de jogo bem diferente do Rafinha. Mas a gente falava do Nestor por causa disso. E aí, tendo a dupla ali, Patrick e Calério, Patrick, para fazer essa movimentação. E o Reinaldo, Patrick e o Reinaldo, ele não é como o Wellington. O Wellington é muita profundidade, é força física, não sei o quê. O Reinaldo, a gente já falou várias vezes, é a característica que ele tem de trazer o jogo por dentro, quando precisa, com um tapa na bola, uma batida, esperando alguém fazer outra passagem, ele tem mais essa batida na bola interessante. E aí dá espaço e campo para o Nestor se concentrar um pouquinho mais na região central, onde ele tem um passe melhor, ele tem a batida de bola melhor, ele tem uma boa leitura de jogo para se movimentar. Hoje ele começa jogando praticamente ao lado do Gabriel Neves, mas quando o São Paulo tinha a bola, quando o São Paulo chegava já ali numa segunda fase de construção, depois da saída de bola, que a gente fala daqui a pouco, o Nestor tinha essa liberdade de encostar um pouco mais à frente, de chegar um pouco mais à frente, enquanto o Gabriel Neves ficava um pouco mais fixo ali para proteger a saída de bola da defesa e eventuais contra-ataques. Era um jogador para ficar um pouquinho mais defensivamente. E aí, em relação à saída de bola, a gente falou muito aqui nos últimos jogos, já faz algum tempo, que o São Paulo tem tido dessa dificuldade. E hoje o Bragantino até tenta marcar um pouco o São Paulo lá em cima, porque o São Paulo abre um pouco os zagueiros, abre o Léo, abre o Diego, o Gabriel vem buscar um pouco o jogo, o São Paulo consegue sair um pouco mais. A gente viu mais condução do Diego, a gente viu mais condução do Léo. É o que o São Paulo precisa, porque eles têm essa característica, às vezes eles ficavam muito presos com a bola e era muita ligação direta, você tinha espaço para conduzir. A gente não sabe, a gente já falou várias vezes, não sabe se a orientação do Rogério, não sabe se o jogador não aguenta fisicamente, não dá para entender exatamente o que aconteceu. Mas hoje o São Paulo melhorou nesse aspecto, ainda que tenha tido poucas jogadas curtas, digamos assim, poucos passes próximos. Muito por essas subidas, por essas infiltrações, o São Paulo optava por um jogo mais direto. Mas não era aleatório, não era assim, vai Caleri. O Caleri tinha companhia hoje, o Luciano acabou sendo um pouquinho discreto, mas a partida do trio de zaga hoje, ela é muito, muito boa. Isso faz com que o São Paulo sofra menos atrás. E aí no começo do segundo tempo, o principal de tudo, mate o jogo. O Nestor hoje teve uma oportunidade claríssima, fez o gol. No segundo tempo, o São Paulo consegue achar o Caleri no cruzamento e faz o que não fazia. Mata o jogo com 2x0 e depois ainda consegue fazer o terceiro lance que você descreveu. Você sabe que hoje teve um momento da partida que o São Paulo estava mais nessa bola longa mesmo, para avançar, né? Essas bolas enfiadas, era o único jeito que o São Paulo conseguia avançar. E você fala do Nestor, teve um lance no primeiro tempo, quando o jogo estava 1x0, que eu achei também realmente a partida dele muito boa, que o time do Red Bull Bragantino poucas vezes chegou. Mas uma delas foi no final do primeiro tempo, num lance que o Nestor vai tomar a bola. Eu não sei se não é nem esse lance que gera aquele contra-ataque da defesa do goleiro. Mas assim, eu falo da intervenção dele na defesa num lance que me parecia perigoso do Red Bull Bragantino e poderia deixar a partida um pouco complicada, porque é aquela coisa de você tomar um gol num momento final. Vai com o intervalo empatado. Vai com o intervalo empatado, é uma outra realidade. Então assim, gostei muito. E o Gabriel Neves, né? Cada vez... Eu gosto do Gabriel Neves, ainda que tenha... Cara, toda vez tem. Toda vez tem um carrinho dele muito aleatório, muito... O cara é muito louco. O jogador do Red Bull Bragantino foi e ele passou assim... Parecia que caiu de Fórmula 1. Falei, caraca, velho, onde ele vai? E ele deu o carrinho muito antes da bola chegar assim, cara. O negócio... Ele passou mesmo. Ele precisa entender que ele é esse homem mais recuado. E às vezes ele sobe a marcação pra dar um bote lá na frente e sobra o espaço atrás, né? Então ele precisa ter um pouquinho desse equilíbrio. E uma outra, assim... Eu acho que esse foi o principal destaque do jogo. Pelo menos na parte tática. Nestor, grande destaque. Reinaldo, talvez o melhor em campo pela decisão nos dois primeiros gols. Foi decisivo nos dois primeiros gols. Igor Vinicius fez mais uma partida muito boa pra além do gol. Porque senão parece que o cara só vai bem quando faz o gol. Só vai bem porque fez o gol. Não é o caso. Então, mas... Taticamente a gente viu o Patrick hoje quase como um 10, muitas vezes. Então tinha uma linha de três zagueiros. Tinha quatro homens no meio de campo. Com o Zalas e o Nestor alinhado ali com o Gabriel Neves. Você tinha um Patrick por dentro. E na frente Luciano e Caleri. E o Patrick, quando o São Paulo tinha a bola, ele fazia um pouquinho desse movimento de fora pra dentro ali. Pra ajudar o Reinaldo, né? Ele saia da posição central e ia lá pra esquerda. Mas ele marcando o volante. Primeiro volante do Red Bull Bragantino. Fazendo essa perseguição. Tentando anular essa jogada já na saída de bola. E muitas vezes quando o São Paulo tinha a bola, ele estava por dentro. Ele era um, entre aspas, um camisa 10. Ele não era, obviamente, exatamente um camisa 10. Mas jogava ali, muitas vezes, naquela região. E aí me parece que o... Não sei se foi algo circunstancial que o Rogério pensou pra hoje. Se não me engano, era no Raul que ele tava, né? Não sei se foi algo que o Rogério pensou. Ah, não. Pô, vamos fazer isso pra esse jogo específico contra o Red Bull Bragantino. Não sei se é ele tentando, novamente, uma nova posição pro Patrick. Uma alternativa de jogo pro São Paulo. Não sei se tem a ver também com os zagueiros abertos saindo um pouquinho mais. Você tem o Igor Vinicius mais solto pra fazer a saída de bola. Com o Reinaldo lá do outro lado. E você tem o Nestor avançando. E você pode trazer o Patrick pra dentro pra abrir esse corredor. Ou pra que a movimentação dele não seja tão previsível. Que ele venha por trás dos jogadores que estão marcando ali o lado esquerdo. Eu não sei exatamente qual era a ideia do Rogério. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu e funcionou. Não porque ganhou a partida. Mas porque essas movimentações do lado esquerdo. Com as infiltrações do Nestor. Que sabe ler bem esse espaço. E aí quando precisa com o Igor Vinicius passando do outro lado. Isso dá mais liberdade pro Luciano também. Que hoje, de novo, foi discreto. Mas tem essa possibilidade de vir de trás. Enquanto o Patrick se movimenta melhor a movimentação do time. O time não pode ficar estático. Não pode ficar dependente de uma jogada só. Então, acho que funcionou isso hoje. Não sei se a gente vai ver isso em outras partidas. Mas é bom a gente ficar, pelo menos, de olho pra essas novas movimentações do Rogério. O ano inteiro o Rogério vive buscando soluções. O time começa mal. O Rogério troca a formação. Aí depois se rende aos três zagueiros. Aí depois muda a formação com três zagueiros. Aí daqui a pouco começa a machucar todo mundo. Então, o ano inteiro é basicamente o Rogério procurando soluções. O Patrick já foi essa solução algumas vezes. Seja como segundo atacante, aberto pela esquerda, agora por dentro. Enfim, são aí faces do Patrick. Mas o legal do Rogério Senna, assim, é que você me lembrou. O Rogério tá que nem Masterchef, cara. Parece um prato pra cada jogo que ele vai testando coisas assim. E aí vai, né? Porque na hora do improviso. Hoje você não vai ter isso, você não vai ter aquilo, você não vai ter aquele outro. Opa, o cara... E algumas dessas contusões que a gente falou. Por pancada. E ele tá tendo, assim... E é isso uma coisa que a gente precisa falar. E é óbvio que é mais fácil de entender quando vem a vitória. A gente fala do trabalho do Rogério há muito tempo. O trabalho do Rogério não apareceu agora. É um trabalho muito consistente no ano. Mesmo quando acontece um resultado ruim, como foi contra o Flamengo. Que é uma equipe formidável. Ou quando a gente passa sufoco pra eliminar o Ceará. Por quê? Porque as coisas são no sufoco. Esse é o tamanho de São Paulo. Só que o trabalho do Rogério vai aparecendo assim. E aí a gente precisa enaltecer porque a chave vira muito rápido. Quinta-feira tem um jogo. Já vai mal no jogo? Acabou já. Tá desgraça. Aí já vem clássico. Aí a coisa já... E um outro ponto. O Nestor, na hora da comemoração, que ele colocou ali as mãos nos ouvidos. E aí tampou o ouvido. Ficou ali aquela coisa de... Ah, é uma crítica torcida. Que no caso... Mas ele foi perguntado sobre isso. E daí ele respondeu que não. Que ele viu no videogame. E que ele resolveu copiar. Que ele gosta muito de jogar videogame. Então fica assim. Então essa foi a explicação dele. Que não convenceu muita gente. Parece ali que alguém falou alguma coisa. Eu não sou muito fã desse tipo de celebração. Mas é importante o registro. Porque não leva nada. Não faz bem nenhum. O jogador não vai ganhar. Assim... Aquela coisa do... A simpatia da torcida porque fez isso, né? Não vai trazer nenhum bem. Então, whatever. Fica aí a explicação do videogame. Ele botou a mão no ouvido aí? Você botou o dedo? É, na hora que faz o rolo. Sabe essas coisas assim? Tudo bem. Não ofendeu ninguém. Se ele manda cala a boca. Se ele faz um gesto ofensivo. Aí tudo bem. Aí todo mundo vira e fala. Cara, não faz isso. Mas agora botar a mão no... Deixa o cara. Mas mesmo assim. Mas eu estou falando que... Aí no intervalo foram perguntar. Não sei se foi o Kaleri que foi falar com ele ali. E acho que ele deve ter falado. Mano, calma, né? Fica... Não vale a pena. É meio uma barra. Olha, mas assim... Também chatos também. Sim, sim, são. Mas aí eu sei que na hora que foi pro intervalo ele já foi perguntado e na hora ele já respondeu. Ele disse, não, não. Crítica nenhuma. É que eu vi no videogame. Achei legal. Jogo muito videogame. Gostei. E quis copiar. Foi isso, basicamente, que ele falou, né? Aí tudo fez a vaga. Todo mundo ficou nessa coisa. O Pular Migué. Não é? É, tudo bem. Pelo menos essa foi a impressão. O Migué foi a impressão que passou ali. Olha, vai que ele gosta de jogar videogame. Eu gosto. Mas eu não costumo copiar nada. Mas hoje o... Eu acho que depois que o São Paulo mata o jogo ali no segundo tempo, que é algo bem destacável, né? É um dos grandes problemas do São Paulo no campeonato brasileiro. Mataram o jogo. Deixou o adversário. Você acaba deixando o adversário vivo. Daqui a pouco o adversário acha um gol nos acréscimos. Cresce na partida. Aquela história toda que a gente já está acostumado. Mas depois que o São Paulo mata o jogo, eu acho que soube controlar e faltou um pouquinho de espaço para os... De espaço não. Na verdade, de eficiência. Dos reservas. O São Paulo teve espaço. O São Paulo conseguiu controlar a partida muitas vezes. Aí começa aqueles gritos de olé. Achei o Red Bull Bragantino hoje bem permissivo ali na marcação. Um pouco combate. Principalmente depois que já estava 3x0. O jogo já fica numa outra rotação. O São Paulo perdeu algumas oportunidades de matar o jogo. O Nicão não entrou tão bem hoje. Poderia ter aproveitado um pouquinho melhor os minutos. Porque é um jogador que tem capacidade até para brigar, para ser titular. Eventualmente a gente teve o retorno do Alisson. O que é muito bom dar essa opção para o Rogério. O Alisson quando se machucou vinha sendo muito importante. E nesse tempo que o São Paulo ficou sofrendo com jogadores e tudo mais. O Alisson teria sido extremamente importante. Eu acho que valeria a pena ter dado alguns minutos para o Bustos. Poucos, porque é bom lembrar que ele jogou a temporada europeia agora na temporada passada. Então o campeonato para ele, o ano para ele, acabou em maio. Aí ele entrou de férias. Aí tem a questão da pré-temporada. Aquela história toda para ele é o começo de temporada. Seria o primeiro jogo do ano, entre aspas, para ele. Então ele não conseguiria jogar muito mais ali do que 10, 15 minutos. Mas de repente valeria a pena porque, na minha ideia, o que eu imagino, na cabeça do Rogério. O São Paulo teve quatro dias quase inteiros, desde o jogo contra o Ceará. Aí joga contra o Ceará, domingo tem jogo novamente contra o Agustinense de Buragantino. Depois tem quatro dias de novo. Por isso que o São Paulo conseguiu colocar o time completo no campeonato brasileiro. São duas vezes quatro dias de intervalo. O São Paulo várias vezes jogava em três em três dias. O São Paulo jogou em muitas quintas-feiras. Então você não tinha esses dois intervalos de quatro dias. Só que depois do jogo contra o América, é Santos domingo. E aí eu já acho que o São Paulo vai tirar boa parte do seu time titular. Então o São Paulo precisava dessa vitória hoje. Então eu imagino que o Rogério tenha pensado por isso. E nesse cenário que o São Paulo vai começar a tirar alguns jogadores, o Bustos tende a ser uma das peças utilizadas. O São Paulo não tem exatamente um reserva para o Caleri. O Elia também com um desempenho bastante abaixo. O Ferraresi que chegou agora também vai precisar, entre aspas, correr. Porque também vai ser utilizado quando o São Paulo estiver poupando o Diego. Miranda agora a gente não sabe o que aconteceu. Talvez o Luizão precise jogar. E aí se o Luizão precisar jogar, os reservas também estão desfocados. E vai precisar correr para estrear o Ferraresi também. Então são aspectos aí que eu acho que de repente ele poderia ter ganho uns dez minutinhos aí. O Bustos. Para ir se ambientando, ir pegando ali na bola com o Caleri. A menos que ele não esteja apto fisicamente ainda nem para isso. Aí ele só foi ali para o banco para se ambientar, com o vestiário e com tudo mais. Aí tudo bem, faz sentido. Mas o próprio Reinaldo, por exemplo, que está voltando de contusão recentemente. Jogou pouco contra o Flamengo. Pouco contra 60 minutos contra o Ceará. Poderia ter sido um pouquinho poupado hoje. Colocar o Wellington. Por mais que o Wellington não tenha ido tão bem. Mas o Sopo tinha um jogo definido com 3x0. Trocando passes, estava tudo muito sob controle. Poderia ter tirado o Caleri um pouquinho mais cedo. Aquela história que a gente já está acostumado. Já pensando no jogo de quinta-feira e eventualmente numa sequência de competição. Cara, eu estava aqui tentando achar alguma coisa no Twitter sobre o Miranda nesse momento. Mas realmente preocupa. Preocupa justamente quando a coisa está engrenando. Preocupa pelo jogo e tal. Mas no começo da partida eu tive essa impressão do São Paulo ia ter dificuldades. Parecia que o Red Bull Bragantino estava com a marcação forte. Mas realmente foi bem permissivo, como você falou. Em alguns momentos o São Paulo ainda podia ter feito mais gols. O Igor Vinicius desperdiçou uma bola. Acho que foi um jogo muito interessante. O lance antes do gol que ele faz. Ele se atrapalha. Entre vou chutar, não vou... Não sei se ele foi ajeitar, se ele ficou na dúvida. No lance seguinte ele não teve dúvida. Teve uma defesa espetacular também. Que ia ser a segunda assistência do Reinaldo. Aí ele acabou fazendo assistência depois. Mais bonita ainda. Mas o Patrick acerta o chute. Nem devia poder pegar aquela bola. O gol do Caleri, para quem estiver vendo na televisão. Ele sai de trás do marcador. Está uns dois passos atrás do marcador. Quando vem o cruzamento ele dá duas passadas para se antecipar. Quando o zagueiro vai ver ele já tomou a frente dele. É um gol parecido com o que ele faz contra o Flamengo no Maracanã. É a característica do jogador. O Caleri não é um jogador alto. Mas é um posicionamento. É uma questão de antecipação. Por isso que o cruzamento não pode vir aquele balão. Porque no balão dificilmente ele vai ganhar no corpo. A ter direcionamento. Ele tem essa capacidade de se antecipar. Ele é muito chato ali na área. Ele é muito eficiente. E aí esses cruzamentos precisam ser um pouquinho mais nesse sentido. Muito mérito do Reinaldo no cruzamento. Mas a movimentação do Caleri é absolutamente excepcional. O gol inteiro é lindo. O cruzamento é muito bonito. O cabeceio é muito bonito. E o gol primeiro ficou uma pintura muito mais pelo lançamento do Reinaldo do que pelo chute do Nestor. Que não foi. O chute do Nestor foi gol. Que bom. Mas não é um chute tão bonito. A bola não entra assim no... Que nem a do Caleri. Que entra bem no canto. A gente só definiu bem a joga. Fez. Não. O que eu estou falando é o gol foi ultra eficiente. Estou dizendo que às vezes você faz o gol eficiente. E às vezes você faz um gol que o gol por si só fica bonito. Não porque o cara quis que fosse bonito. O Caleri só cabeceou para o gol. Mas ficou muito bonito. E na jogada do Nestor o mais bonito foi o lançamento do Reinaldo. Você vai ver o lançamento do Reinaldo uma pintura. No segundo gol não. No segundo gol o cruzamento do Reinaldo é bonito e o cabeceio é bonito. E o do Igor Vinicius já é um gol com raiva. E eu acho que para finalizar sim. Era um confronto direto. O São Paulo mais do que ter esse sossego. Precisava vencer de qualquer maneira. Porque eu acho que contra o Santos vai ter muita gente poupada. Independentemente do jogo contra o América. Do resultado do jogo contra o América. Era um confronto direto. Era mais do que o sossego. O São Paulo encosta no Red Bragantino. O Santos perdeu. Encostou no Santos. O América agora está na frente nesse pelotão. Mas o São Paulo fica ali numa briga pela oitava colocação. Por que a oitava colocação? Não é impossível você imaginar o oitavo lugar indo para a Libertadores. Porque o sexto lugar realmente está bem difícil. Para o São Paulo. O São Paulo deu uma distanciada pesada. Se você parar para pensar que em teoria o Atlético Mineiro. Ainda mais agora que só está em uma competição. Vai ficar... Vai melhorar o seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Você olha para o Atlético Parnaense. O São Paulo está muito longe do Atlético Parnaense. No momento. E aí você olha para as outras competições. Tem três semifinalistas brasileiros. Que estão da quinta colocação para cima. Se um deles ganhar. E mantiver essa posição. Abre o G7. E na Copa do Brasil. Você tem Corinthians. Que está nesse cenário também. Você tem Fluminense. Que está nesse cenário também. Você tem Atlético Parnaense. Que está nesse cenário também. Você tem Flamengo. Que está nesse cenário também. Se o São Paulo não vencer o campeonato. A Copa Sul-Americana. O oitavo lugar. Caso um desses times que eu citei. Vença a Copa do Brasil. Também abre uma vaga a mais. Então assim. O São Paulo tem que estar na disputa. No mínimo o oitavo lugar. Para se tudo der errado. Nas Copas. Se o São Paulo não conseguir um título. Nas Copas. Beriscar essa oitava vaga para a Libertadores. Que assim. Não dá para ter de novo. Oito vagas para a Libertadores. O São Paulo não ir. Não dá. Ano passado já aconteceu. Um negócio que não existe. É muito complicado. Ano passado. Se for oito ou nove vagas. Nem lembro mais. Foi vaga para cacete. O São Paulo tem que ir. O São Paulo já deveria ir com seis. Que seis já é bem alto. Se não for com oito. Porque as copas. É complicado. E aí. Isso tem que ser colocado. O São Paulo investiu para isso. Assim. Investiu pesado para isso. E você precisa ter algum retorno. Parte do retorno é estar classificado para a Libertadores. Porque também é aquela coisa de virar chave. Em relação ao patrocínio. Em relação à visibilidade. Em relação à torcida. Para a renda. Para a premiação. Enfim. Tudo fica do tamanho do São Paulo. Do que a gente está acostumado. E é isso. Acho que a gente falou tudo. Falamos da comemoração. Falamos que teve a estreia da canisa. É um jogo bonito. E um bom jogo de São Paulo. Já fazia tempo. Às vezes vencia. Não sei o que. A última vitória por três gols de diferença foi contra a Católica. Depois no Brasileiro foi contra o Atlético Paranaense. Porque como a gente falou. Era um time que tinha dificuldade de matar o jogo. Hoje conseguiu matar o jogo. Conseguiu fazer um bom desempenho. Os três zagueiros muito bem. Muito bem. Diego fez mais uma partidaça. Léo bem. Miranda começou seguro ali. Errou duas bolas no começo. Mas depois se recuperou. Fiz uma ótima partida nas coberturas. Nos duelos que precisou. Então São Paulo foi bem. Conseguiu ter algum repertório ofensivo. Inversões. Passes com uma distância um pouco maior. Infiltração. Movimentação. Como a gente citou aqui. Então fica essa moral. Para o time ir para a quinta-feira. E tentar buscar a classificação em Belo Horizonte. Caraca. Eu pensei que você ia falar. Fica a dica aí. Se o time quiser jogar bem todo jogo. Fica à vontade. Eu recomendo fortemente. Fica a dica aí. São Paulo. Se quiser todo jogo jogar assim. Está bom demais. Se quiser todo jogo jogar assim. Não tomar gol. Sair na frente. Matar o jogo. Fica à vontade. Só o Miranda vai ficar chateado. Se talvez ele tiver que sair desse jeito. É verdade. Mas acho que ele aceitaria. Se ele tivesse que sair do jogo. Acho que ele assinava. Acho que ele assinava. Então tá. Gabriel é isso. Acho que a gente cobriu tudo. A gente vai. Ficando por aqui. Lembrando agora. Terça-feira. Tem live? É isso? A live de terça na terça. Vai ser. Live de terça na terça. Quarta eu não consigo fazer. Então. Vai ter terça. Então é isso. Fica assim então. Então a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo. E. Vamos São Paulo. Tchau. Tchau.